O que você faz? O que você diz? Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo Ele faz ou diz você O que você faz? O que você diz? Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você O que você faz? O que você diz? Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo Ele faz ou diz você O que você faz? O que você diz? Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você